Antes de ser um empresário de vinhos, eu sou um apaixonado por vinhos. Então, quando pensamos, eu e meus sócios, sobre a importadora, pensamos em operar com margens justas e produtos de alta qualidade, em relação preço-qualidade muito alta. Então, a gente tem uma política de preços bastante coerente com a relação qualidade do produto, em comparação com a concorrência, bastante interessante e, se tiver a preço, por exemplo, tivemos um aumento do dólar e, mesmo assim, não reajustamos, porque sabíamos que esse aumento tinha tudo para ser uma coisa temporária. Tivemos um bom diferencial nesse sentido, porque alguns concorrentes repassaram o reajuste imediatamente. A gente segurou, agora temos o câmbio novamente perto de R$ 2,00, que era o que a gente tinha de estimativa de custos, trabalhamos aí uns três ou quatro meses em alguns vinhos, inclusive com margem negativa, no sentido de incentivar o consumo de vinho, no sentido de promover o nosso produto, estimular a implantação dos nossos produtos. Bacana. E imagino que agimos acertadamente. Quem que procura vinhos para vocês? Quem que achou esse produtor fantástico? Eu, particularmente, gosto muito de garimpar em guias. Você mesmo que vai atrás? Eu procuro garimpar, mas não sou eu que escolho. Nós temos um gerente de produtos que se chama Manolo Cervantes, infelizmente não pôde estar aqui hoje, ele fica em Santa Catarina, é um espanhol que está no Brasil já há vários anos, especialista em vinhos, e ele que faz todas as provas e análises comerciais. Precisamos trazê-lo para a vertical, então. Com certeza, na vertical ele tem que estar presente. Tá bom. Obrigado, Júlio. Sucesso a você. E parabéns, o vinho é muito bom e muito bem posicionado em preço. Obrigado. Fico contente que tenham gostado. Obrigado.